Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo, pra que todo esse desespero, se a gente sabe Que na hora que você desfaz as balas, todos voltam pro carro, limpa esse rosto, igual o choro, apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é só o rosto, apaga a luz e vem deitar, desculpa, a água não é de própria Para logo com essa ideia boa, mais amor em menos volta, apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é só o rosto, para logo com essa ideia boa, mais amor em menos volta